São carros, motos, caminhões, ambulâncias e maquinários que serão colocados à venda nesta quarta-feira, dia 17. De acordo com a Secretária de Mobilidade Urbana, alguns veículos estão sucateados e outros precisam de manutenção e reparos. Mas o valor do conserto não é vantajoso para o município. A gente tem uma regra que se o conserto é acima de 40% do valor de tabela oficial, a gente já não faz esse conserto. Então tem alguns carros ainda que dariam para rodar, mas para a gente que roda muito e o tempo de conserto para a gente é vital, então não tem condições de a gente ficar com bem. O evento será no Teatro Nair Belo e os interessados podem participar pessoalmente ou pela internet. Qualquer pessoa pode se inscrever, se quiser já ver, tem foto e a descrição do bem, todos os 190 veículos estão lá no site. A pessoa já pode, se quiser agora fazer o lance, está aberto, está disponível. Os 190 veículos que não estão mais em uso já foram substituídos na frota por automóveis alugados. A expectativa é arrecadar de 600 a 800 mil reais com o leilão, que serão investidos em novas aquisições. Como se trata de bens duráveis, o dinheiro arrecadado com o leilão tem que ser com bens duráveis também. No caso da nossa frota, a gente está com expectativa de compra de caminhões, nós, Secretaria de Mobilidade. Só que o recurso vai ser dividido. O que é frota da saúde e o que for arrecadado vai ser revertido para a Secretaria de Saúde, o que é da educação também para a Secretaria da Educação. Os demais secretarias ficam com a gente porque é a mobilidade que está fazendo a gestão da frota interna da prefeitura. Estes veículos estão no pavilhão da Antiga Alival, onde funciona o Centro Municipal de Eventos, e também em uma área atrás da prefeitura. Com a venda, serão liberadas mais vagas no estacionamento do Paço Municipal. Com a venda, serão liberadas mais vagas no estacionamento do Paço Municipal.